Back, temos um jogo muito tenso pra gente jogar agora Qual que é o jogo, moço? O nome do jogo, galera, é Pavor Nocturnos Que é um jogo de terror fotorrealista com uma história muito tensa por trás, moço Tô até com medo aqui agora Rapaz, quando você diz fotorrealista, o que você quer dizer com isso? É que é um jogo que é feito por fotos, mas com elementos de terror Vou mostrar pra você agora E aqui tá a história, moço Vamos começar aqui, ó A luz tá apagada Por que a sal não me acordou? Vamos começar, moço Por que o sal não me acordou? Não é que tá, por que? Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? Por que? Ele tá muito salgado hoje Ah, galera, é com essa piada boa que a gente estreia o vídeo por aqui, todos os homens Mas enfim Vamos lá, galera A gente tá me faltando isso por aqui, porque é uma foto É uma foto de um quarto, ó A gente tá no quarto aqui Não dá medo, isso não dá medo Não dá medo, não dá medo Aí que tá, você vai ver A gente pode ver que muda de combos A gente tá no outro quarto agora Eu não sei por que eu tô achando isso engraçado Porque eu sei como que é a área, Ju Ai, ai Apertou o botão A cama tá arrumada É um slideshow É um slideshow Enfim Ó, vamos analisar a imagem Aqui tem uma cama aqui meio bagunçada E nada Carregadores de fulvão A gente tá aqui no corredor A gente pode voltar Entrar nesse quarto aqui Aqui é o banheiro Tem uma chave Vou chamar o bully do cara Tem isso aqui, ó Hum, isso aqui faz ela cheirar tão bom O cara falou No caso sou eu É o personagem Será que é isso que faz ela cheirar tão bem? Enfim Vamos aqui pra frente Tem um retrato aqui, ó Minhas duas garotas Elas devem ter saído pra dar uma volta Tem uma chave Essa mulher e o cachorrinho dela Hum, é E tem uma chave gigante aqui Tem um computador Elas parecem tão boas juntos O cachorro e tal Supostamente a mulher dele, né? Acho que é essa mulher aqui Vamos aqui no parapeito O que é isso aqui? Ah, a Pete, que é o cachorro Tá ficando muito grande pra isso Isso aqui é a caminha da Pete, galera Que é a cachorra dele Eita Eu vou ver aqui Tem a cozinha dele Que tem esse negócio aqui O que é isso? Esse é o cabelo da série E... E dá sal Eita, Peck Por que ficou assim? Eita A casa do cara Caramba, Peck Olha como ficou aqui o quarto Nossa, a sala de computador dele Tô bom, seu Jean Tô ruim, tô ruim Tô vendo Tô falando medo disso aí não Beaches Caramba Eles não saindo pra puxar Eita Tá chegando a minha mulher aí Tinha praia Ninguém fala que a mulher é uma praia não, hein Enfim, vamos pesquisar aqui No contorno Beach O que é a beach? Eu pesquisei isso? Como assim? Eu pesquisei beach Então ele que fez isso? Mas por que era todo macabro o parto? Não sei, vamos lá O que é esse arranhado? Ah, meu Deus Pega que se vira um arranhado Pega que vou pra frente Tem a pátria que vou pro lado Não, é um cachorro, mas é pra de cachorro Vou pra frente pro lado Não pode matar animal Não pode matar animal Não, não, não Vou pro lado Tem, todo mundo Vem Peraí, aqui tem uma profundeira Ah, eu esqueci de pegar isso Ó, tem uma E eu usarei isso O que é isso? Um paninho? Vou limpar agora Posso voltar Cadê essa porta? Tem uma faca, Beck Eu pego essa faca Uma tramontina Caramba Como isso foi parar aqui fora? Ah, Beck Tem um negócio ali no fundo Tô com medo, Mike Tô com medo Não gosto de tu não Não gosto de tu não Não gosto de tu não Ah, Beck Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um Tem um O que é isso? É uma Uma caveira de uma boi Não sei Ah, não Não tô gostando do jogo não Não gosto de tu não, galera Esse sou eu? Peraí, o que é isso? Beck Tem um cara deitado na cama O que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu não sei o que tá acontecendo Eu não vou ver Eita Olha o retrato, Beck Ah, o que é isso, Beck? Salto Eu tô com medo, pai Eu tô com medo Eu tô com sério Eu tô com medo Não tô gostando disso não Não gosto de essas imagens Que diabos é isso? O que é isso, Beck? O que é que tá quebrado? Tem barulho de caju rosando Ai, caramba O que é isso? O que é isso? O que é isso, Beck? Caramba Que horrível Tá me cortando O que foi isso? Beck? Oi Nossa, meu coração parou por algum segundo Ah, acabou ainda É sério isso? Ah, pelo menos tá tudo em paz, ó Não, de novo, Beck Você viu que a gente riu desse quarto aqui, Beck? Eu vi, não Eu também Enfim, então Deixa eu ver aqui o perfume dela Ó, fiz outro comentário Então quer dizer que continua o jogo A gente não perdeu Ai, rapaz Que céu Tá aqui o cachorro Hum, eu deveria ter me levado disso Anos atrás Pera aí, como assim? Não posso trabalhar agora Como assim? Como assim? Como assim? Beck Isso não foi um sonho? Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Favô Norturnos Caramba, galera Que jogo bizarro Pera, o que aconteceu aqui? Eu não sei explicar Primeiro eu acordo Num quarto Aí do lado da mulher Desaparece meu cachorro Depois, segundos depois Começa a ficar tudo escuro Tudo bizarro Esse jogo é o tipo do jogo Que deixa você desconfortável Depois de jogar Nossa Nossa É tenso Mas aí que tá, Beck Vou explicar pra você O que significa Pavô Norturnos É meio que um termo em inglês O que significa Uma parte do seu sonho De você ter um pesadelo Tipo assim É como se fosse um pesadelo Meio acordado, sabe? Você não consegue dizer É meio que um distúrbio do sono Bem conhecido pela Psicologia Bem tenso, né? Então basicamente É meio que um distúrbio Que eu tive aqui agora Pra ver esse tipo de coisas O jogo meio que retrata isso Bem legal Eu curti aquela parte Daquela mulher Fundida Com o cachorro meio esquisito Deu um pneu bem tenso mesmo Mas enfim Bem legal o jogo É um jogo de terror Então ele deu o susto Então valeu a pena Enfim, galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu bala no like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau